Olha pessoal, tentei um feijão no meio do milho, onde eu tenho um bairro, começando a bairro já. Tentei, nem deu tempo de coelhar o milho, e o milho deu bom. Esse aqui é um milho e feijão. Como é que vão quebrar o milho? Tá trepando, o feijão vai abraçar. Agora ele tá começando a trepar. Olha lá, o feijão tá abraçando, abraçando os pés de mim. Agora vai dar pra fazer salada. Tirar a bainha e fazer salada. Prontei sem a bíblia, sem nada. Prontei. Tem uma flor no meio do feijão. Não vai dar pra fazer salada. Puxa! Vamos lá! Vemos com a bíblia. Não vai dar pra fazer salada. Puxa! Puxa! Vamos lá! Puxa! tem lugar que está mais bonito, tem lugar que está mais fraco está começando a banhar flores vai estar bonito que beleza tem que quebrar, mas não sei como então tem um transgênico segunda planta, mas deu bom que não he está batido o brinco é um bom que a gente que chegou eu acho que tem um brinco que é um brinco é um brinco é um brinco O Jacu está comendo feijão. Está tudo pastado. O que que o Jacu não vai lá? O que que o Jacu não deixou nada de feijão aqui na beira do mato? Na beira do mato o Jacu comeu tudo. Até a minha estão comendo lá. Isso que é Jacu mesmo. Olha a situação disso. Tem só um pouco de nir já. O Jacu comeu. Olha o que que fica feijão. Não tem nada no beira do mato. Só um pouquinho. Aqui não tem nada. Só um pouquinho. O Jacu vai pitoqueando. Daí aqui já começa. Daqui para a venda já tem. Mas é isso.